Dando continuidade na nossa aula de português, agora nós vamos fazer um ditado que está aí na folhinha que vocês levaram para casa, tá bom? Então, lá está escrito assim, ó, ditado de figuras. Então, agora a tia vai tirar as figuras de dentro dessa caixa e vocês vão escrever na folhinha de vocês, tá bom? Tem uma sequência, façam em sequência e com bastante capricho, tá? Então, vamos lá. Primeira figura. Segunda figura. Galinha. Galinha. Próxima. Gelo. Gelo. Próxima. Girasol. Girassol. Vamos lá, bastante capricho nessa letrinha, letrinhas redondinhas. Próxima figura. Girafa. 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 Gato. 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 Gulozeimas. Gulozeimas. Todo mundo ama, né, gente? Fogueira. 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 Está acabando. Está acabando. Está acabando. Guitarra. 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 Guilanda. Guilanda. Escrevam na folhinha de vocês e depois vocês vão escolher duas palavrinhas para formarem frases, ok? Beijo. Beijo.